Mas amanhã é o dia do concurso, o dia da prova, eu fiquei agora sabendo que a prova começa por volta de 13 horas, é isso né, 13 horas, vocês aí aproveitem pra descansar bastante essa noite, dormir, se alimentar bem amanhã, pra quando chegarem na prova estarem dispostos, não adianta estudar, estudar e chegar na prova tá cansado, aí o resultado não vai ser o mais adequado possível. Antes de tudo quero dar os parabéns pra vocês, parabéns pela escolha de prestar esse concurso, que é numa profissão que pra mim é uma profissão sagrada, né, eu não sei se vocês sabem, como coronel da polícia militar hoje eu já estou aposentado há 11 anos, mas eu ingressei na polícia militar aos 17 anos de idade, em 1979, prestei o exame em 78, ingressei em 79, tenho certeza que muitos de vocês não eram nascidos ainda, mas digo a vocês, do alto dos quase meus 62 anos de idade hoje, eu digo a vocês, se eu tivesse, se eu fosse jovem novamente, tivesse meus 17, 18, 19 anos, 20 anos, com certeza eu prestaria exame novamente na polícia militar, porque pra mim é um serviço maravilhoso, é um serviço, abaixo de Deus, da minha família vem a polícia militar, eu tenho um carinho maravilhoso pela polícia militar, porque tudo que eu tenho, graças a Deus, veio da polícia militar, eu sou filho de policial militar, sou pai de policial militar, sou sogro de policial militar, sou tio de policial militar, primo, irmão, então nossa família toda praticamente tem origem na polícia militar de São Paulo, amanhã quando chegar na prova, leiam com atenção as perguntas, respondam com atenção, o tempo é suficiente, não fiquem perdendo tempo com muitas questões, mas que de repente, procurem fazer com que a prova ela seja, você evolua na prova e consiga prestar, responder todas as questões, façam concurso, se Deus quiser, irão bem nas provas, aí vem a prova de campo, que é o TAF, hoje na nossa época, se chamava prova de campo, hoje é o TAF, né, se preparem também, façam caminhada, corram, nadem, façam musculação, vocês ainda são jovens, aí todos têm um condicionamento físico adequado, aí vem a parte psicológica, que é uma parte muito importante também, para vocês se prepararem, aqui o palestra gratuita também tem, né, né Bruna, tem essa parte do psicológico, entra em contato aqui com o palestra, aqueles que não fizeram, ainda tem contato com o palestra gratuita, vejam como funciona essa parte da preparação para o exame psicológico, é muito importante, porque o que acontece, muitas, muitas pessoas têm condições psicológicas tranquilas de ingressar na polícia militar, mas chega no dia do exame, fica nervoso, um dia antes brigou com a namorada, brigou com a esposa, brigou com o vizinho, aí está nervoso no dia do exame, não dormiu direito aquela noite, porque está com ansiedade, e tudo isso acaba influenciando no teste psicológico, então é bom se preparar, saber como é que funciona, porque não é nenhum bicho de sete cabeças, é simplesmente tranquilidade, e no final, exame médico, se Deus quiser, vocês chegarão lá, ingressarão na polícia militar, e terão um futuro tranquilo, um futuro muito honroso, eu falo, a polícia militar é uma profissão, é uma carreira maravilhosa, que não vai deixar ninguém rico, mas vai deixar você com um serviço digno, um serviço adequado, um serviço que lhe dará uma aposentadoria adequada, que você cuidará da sua família, eu criei meus filhos, meus filhos hoje criam meus netos, todos através do serviço da polícia militar, então gente, sucesso, que Deus abençoe a todos, e eu quero ver logo vocês aí fardados, vocês na escola de soldado, logo aí se preparando, ralando, se preparando, e futuramente trabalhando nas ruas de São Paulo, defendendo a nossa população, com galhardia, com muita honra, porque a população precisa de uma polícia pronta para o serviço, uma polícia adequada, uma polícia que valorize o seu homem, o seu profissional, e vocês são esse futuro, vocês são o futuro da polícia militar, então venham, nós aguardamos vocês de braços abertos, e queremos que vocês se unam à família policial militar, parabéns a todos, deem aquela última folheada, mas lembre-se, à noite descansem, estejam prontos amanhã para essa missão, Deus abençoe, e não esqueçam de orar, todo mundo esquece de fazer o seu voto e orar, pedir a Deus, eu sempre tive isso com o ensinamento, o que Deus prepara na vida da gente é o melhor, tenho certeza, então peçam a Deus, que se fosse o caminho que está reservado para vocês, que eles abençoem vocês na prova amanhã, que vocês vão bem, e que vai dar tudo certo no futuro, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo para todas as famílias, tamo junto aqui, o anel de rota para vocês aqui, para dar sorte para todos, obrigado gente, um abraço, Deus abençoe, boa prova a todos, tamo junto!